E aí, irmãos e seus episódios, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal de tal origem, em que o meu escravo, o Igor, já está a trabalhar muito rápido, já começou a fazer o trabalho antes de eu começar a gravar. Ganda aí, Igor? Ah, pois é? Agora estamos sempre aqui enfiados, aproveitar aqui o fim de semana prolongado, mais ou menos prolongado, é de lay-off na empresa, mas é um fim de semana prolongado na mesma. Mas, o que é que vamos fazer hoje aqui? Vamos fazer uns pequenos pormenores aqui no 318S. Hapá, isto, coisa linda, coisa linda aqui. Mas vamos fazer aqui uns pequenos pormenores no 318S. Pouca coisa para dar um melhor aspecto um bocado ao carro. Portanto, o carro aí com um simbolozinho novo da BMW, que vamos substituir aqui atrás. Vocês veem que já está sem matrículas, porque vamos despachar o carro às peças. Vamos trocar as matrículas também, basicamente. Vamos meter os autoclontezinhos. Vamos fazer assim os pequenos pormenores e dar um aspecto melhor um bocadinho ao carro. Para ficar fixe, em princípio. Ah, pois é? Bida de sensores. Ao mano. E para os jogos todos descafiados na mesma, porque... Porque não. Mas é o que é. Vamos dar aqui um melhor aspecto ao carro, depois de introdução, bota que tem. Siga! Atravessou o carro à frente. Mais concretamente, o veículo de quatro rodas. Biles above you! Ora bem pessoal, vamos tirar estas matrículas. Eu não gosto tanto destas matrículas que não têm o One. E vamos meter destas aqui que têm o One. Acho que vai ficar bem melhor. Obrigado Daniel, foi ele que foi buscar umas para mim. Acho que vai ficar bem melhor estas amarelinhas com o One. Não quer matrículas das novas. Anda cá filhote, anda comigo. Matrículas pretas não pode louvar, porque fica bem legal. E a gente quer este carro. Boeda legal a filhotes. E vai ficar aqui logo com outro aspecto aqui à frente do Beamer. Bota lá fazer isso, então. Meter esta matrículazinha ao C. Mano, o Daniel devia ser o patrocinador oficial do canal que está de origem. Mas devia, mano. Fornecedor de matrículas. Patrocina frentes para 100 NX, mano. Para tudo, mano. Tudo, mano. O gajo arranja o material todo e mais algum. O Daniel é o maior fornecedor de material da história da humanidade. E é o micromete pode haver. É o mais lerdo pode haver. Um gajo fala para ele... Não, cara, isso és tu, ô burro. Também. Com o meu Cid. Ei, eu gosto desta camisola. Esta é doido. Pode usar. Está, mano. Dá um vídeo por 10 minutos. Olha, já ultrapassa. Nove e meia. Olha, trabalha e cala, por favor. São corvos? Obrigado. Mas está no meu carro. Já me mexia mais. Estava a pedir uma tricola atrás. Um projeto acabado. Porque assim se andar de lado, ninguém me dizer quem é. Exatamente. Se eu estiver de lado, também ninguém me mostraria que eu acho que é. Estava a pedir uma tricola de lado. Não, não tem que tirar o golpe de posto. Não, deixa-me tirar também. Espera, espera, espera. Ah, m****. Está a puxuixo? Vamos ver aqui ao promenão. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Igor, fecha aí de raleir a mala para mostrar à gente e ao people como é que está o cenário. Capão de Jesus, moço. Westhouse. Jesus, filho. Ok, ficou melhor. Um bocadinho. Fecha mesmo. Encosta. Encosta a mala abaixo. Está o... Não, ficou logo melhor. Fica logo com outro aspecto com as matrículas novas. Agora vamos fazer mais uma coisinha aqui dentro da mala. Porquê? O fecho central não fechava a mala. Porque a pistola... Viu o Arthur que a pistola estava variada. Ele inclusive até a desligou e tudo. Porque esta pistola estava variada. Entretanto, houve um subscritor que me vendeu uma pistola baratuxa. E eu vou experimentar a trocá-la agora para ver se isto fica a funcionar direitinho. Portanto, vamos lá ver se fica a funcionar direito. Bota que tem. Ah, pois, aqui a pistola velha nova. Esta é a nova que vai para o sítio. Mas a velha porque também já estava aplicada no carro. Mas a partir desta está a funcionar. Também podemos testá-la de fora, não é? Vamos testá-la de fora para ver. Não consigo ver. E segura. A meto aí. Não é bom. Isso é 3 pinos, 7 eixo. Segurei. Ok. Pronto. Foi bom encontro. Já acabou. Não dá. É diferente daquela. Esta é de... Esta é de 2 pinos em cima. Mas esta é 3 pinos em baixo. É só esta parte. E esta parte é diferente também. Esta parte sim. Não. Não é igual, pessoal. Peguem uma pistola para vender. Só ligera. Se eventualmente aparecerá uma eventualidade de aparecer alguém... Com uma eventual eventualidade... Tem a minha de fora. Deve ter a tua idade de aparecer alguém que queira. Esta já tem a minha de fora, pessoal. Ora bem. Depois daqui. Estamos aqui para uma hora. A desmontar a pistola nova. A desmontar a pistola velha. Tanto a fazer das duas. Uma. Caraças. Pá. Continuou sem dar. Decidimos ir ver se os motores de ambas as pistolas funcionavam. Ligámos a uma bateria direta de 12 volts. Funcionaram os dois motores fixos. Tanto a nova pistola como a antiga pistola funcionam perfeitamente. Decidimos então ir averiguar se tínhamos 12 volts ali. Pá. Fomos estúpidos. Devíamos ter visto logo isso. Mas pronto. Estávamos crentes que se fosse só a pistola. Fomos a ver. E aqui os 12 volts eram assim muito relativos. Descarnámos o cabo. Aqui em baixo chegam 12 volts aqui perfeitamente. Então eu comecei a puxar o cabo azul para trás. E... E... O cabo azul está descarnado. Oh baby. Oh baby baby. Bota que tem. Quando deu como um chocolatinho. Pus o Igor a trabalhar. Mais uma vez. A soldar-me o carro todo. Com um estanho. Já funciona pessoal. Está sem que estrela já. E bem pessoal. Dou por terminado este videozinho. Já fizemos aqui umas coisinhas no MW. Pouca coisa. Metemos a mala a funcionar. Simbolozinho novo atrás. Afinal sempre deu. Foi preciso dar ali um jeitinho. Alergar um bocadinho as pernas. Mas meio secatado. Meio não secatado. Lá entrou. Se alguém roubar pronto. Oh pá. Olhem. Tem aí um simbolo. Matriculazinha nova e tal e coisa. A mala ficou a funcionar. E pronto. Matriculazinha nova à frente também. Há pois. Está um espetáculo. Pusamos as luzes ali do carro dele a funcionar. Tanto chace. O charuto do maior que existe. Lá vai a do ano. Todo contente. Já vai embora. Tchau e adeus. E não é pessoal. Estamos aqui no outro dia. Porque eu perdi as filmagens que tinha deste vídeo que vocês estavam a ver. Também não fiz mais nada de especial. Apenas vos expliquei mais ou menos o que é que o 18S tinha aqui que fazer. A nível de revisões etc. Perceba que precisa aqui de umas coisinhas. Mas se calhar aproveite e fale-me disso no outro vídeo. Já que perdi as filmagens e perdi. Porque hoje tenho alguma coisa mais interessante para fazer. Que também ficava chunga ficar num vídeo isolado. Por isso decidi complementar este vídeo com isto. Hoje vamos até a HJA Import. Para ir buscar um diferencial para o carro do Hélder. Para o 3D6. Um diferencial soldado. Ele vai nos arranjar dois diferenciais. Um para peças. Ou para compor. Que é de um autoblocante. Mas não tem uma parte do autoblocante em si. Mas ele com certeza vai nos ajudar aqui. Vai nos explicar melhor. Quem é que é a HJA Import? Entre outros. São 3 parceiros se não me engano. Mas o André certamente nos vai explicar melhor. Exatamente o André do Golfo 1. Do TT etc. Que já apareceu imenso aí no canal. E que é o mecânico que me mexe no sonho em NX. Portanto. Vamos até lá. Vou ver se ele nos dá aqui uma ajuda. A explicar melhor o que é que estamos a ver. A nível do diferencial ali. O que é que eles nos estão aqui a arranjar. E entretanto. Vamos falar também melhor um bocadinho sobre o projeto deles. A HJA Import. Vamos para lá. Bota que tem. E vemos lá no local a situação dramática que se avizinha. Apozé. 380s. Oh baby. Oh baby baby. Beautiful car. Casual. The beautiful lady. King. 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 E era bem pessoal. Estamos aqui com o desaparecido do André Golfinho. Apozé. O verdadeiro. Aterriass automotivo. Que agora também representa aqui. O eixo. Que está aqui a representar. Porque não está aqui mais nenhum dos sócios. Da HJA Import. Ele vai nos explicar mais ou menos o que é que é a HJA Import. Já vamos falar melhor disso. Primeiro vamos saltar aqui aos diferenciais. Que é para depois irmos ali para um sítio com mais luz. Para vos explicar melhor o que é que é a HJA Import. O que é que eles fazem. E como é que vocês podem ter acesso aos links da empresa. Estão aí em baixo na descrição. É mais fácil dizer-vos logo isto. Mas já vos explicamos melhor o que é que é a HJA Import. Portanto vamos ver aqui em baixo. O André vai nos explicar porque eu percebo muito disto como vocês sabem. Já o André não percebe nada. Mas vai dizer aqui quaisquer as coisas. Ora. Estamos então aqui para oferecer ao Gabriel. Deis diferenciais. Um é um autoblocado. Mas que neste momento. Ou seja. Foram ambos. Ambos vieram de um problema. De um diferencial que partiu. E outro foi um diferencial soldado. Que está funcional. Tem uma pequena vibração. Ou seja. Para o releio serve perfeitamente. Exato. Para o que se quer. Exato. O autoblocante ainda tem possível solução. Este foi mesmo o miolo que foi a AB. Temos a coroa e o pinhão ainda. E o carro. Este é o autoblocante. Está aqui. Este aí. Este transformador. Então só estão aí com o mix. Que é o que eu vou abrir e vou ver. Porque estão aí com o mix. Tem que ser para o coroa e o pinhão. Mas estas coisas pertencem ao autoblocante. Certo ou não. Ou nada disso. Estas peças aqui. Esta é a talcoroa. Isto é a talcoroa do autoblocante. Isto é a talcoroa do autoblocante. Sim. Do autoblocante. E este aqui é o soldado. Sim. Eu tenho que abrir para verificar. Porque eu acho que esta está bastante trocada. Bem. Portanto pessoal. Como vocês estavam sempre a lixar a cabeça. E aí carro de drift tem que ter diferencial soldado. Já vai. Calma. Eu disse-vos. Tenham calma que as coisas fazem-se. Ok. Uma coisa de cada vez. Não vais já para o sítio. Porque como eu vos disse no vídeo anterior. Prioridade é pneus. Mas depois dos pneus. Isto vai ser o próximo passo. Tem de ser com calma as coisas. Mas um gajo vai fazendo. E vai ficando. Portanto. Bota agora ali explicar o que é que a gajo tem em porte. Como é que vocês arranjam deste material. E não só. De todo. Muito mais. Mas muito mais mesmo. Bora lá explicar. Portanto pessoal. Agora o André vai explicar o que é que a gajo tem em porte. Um projeto novo que ele tem em conjunto com um dos amigos. E pronto. Vou deixar de falar. Vou me calar um bocadinho. Obrigado. Os diferenciais que nós tivemos ali. Surgiram de carros de projetos de brincadeira que nós tivemos. E que estávamos a dar fim. É mais um dos nossos sócios que está a dar fim a este projeto. E estava numa fase agora de restaurar. E vai então acabar por oferecer os diferenciais aqui ao Gabriel. Obrigado. Obrigado JP. E agora de resto. Quanto à nossa empresa. Nós temos então uma empresa que traz peças. Essencialmente lá de fora. E arranja swaps. Tudo carros complexos. Para o pessoal. Que tanto não só para o pessoal do drift. Como para outro tipo de pessoal. Como pessoal de CDIs. BMs. Ou seja. Meio-teiramente. Ali carros que seriam dos anos 2000. Anos 90. A gente arranja. E fazemos os bons preços. Até para encomendas. Por exemplo. Se alguém quiser encomendar aí. Tipo um carro qualquer. Ou assim. Vocês também conseguem. Fazer essa situação. Tratamos de tudo. Tratamos o carro. Desde lá. Comprar o carro. Trazer para cá. É por normal. Conseguimos acesso a carros. Sempre abram o preço. E conseguimos trazer para cá. Para a malta. Para despachar aí o material para a malta. Para o pessoal. Carregar os carros. O ideal. Se o pessoal quiser ver aí. O material que vocês têm em stock. Se quiserem ver isso tudo. É o Instagram. Não é? Exatamente. O Instagram. O Instagram é o principal. A forma mais fácil de nos contactar. E de serem respondidos. A gajata. Em portas de pasta. E vai adocar aí o link. No comentário fixado. Como sempre. E na descrição da página deles. Vocês mandem para lá a mensagem. Se quiserem alguma peça. Perguntem-se a stock. Ou vejam os posts que eles têm. E pronto. E basicamente. Se quiserem encomendar algum carro. Se quiserem encomendar alguma peça em questão. Falem com eles. E vejam o que é que eles conseguem fazer. Ou arranjar. A partir de um conseguir safares. Certamente. Por isso. E é um bocado por aí. Exatamente. Exatamente. Portanto pessoal. Agradeço imenso ao JP e à HJA Import. Por estes diferenciais vídeos. Portanto. Em breve vai haver novidades com isto. Vocês já sabem o que é que a casa gasta. Portanto. Vou terminar este vídeo então por aqui. Peço desculpa ter misturado um bocadinho de dois vídeos. Mas perdi as filmagens do outro. E achei que fazia muito sentido. Ter isto tudo junto aqui agora. Portanto. Um grande abraço para todos vocês. E queres também dar uma coisa? Ou finalizamos por aí? Finalizamos por aqui. Portanto. Então. Se o André não quer. De outra forma com o Raleiro. Exatamente. Agora não dá. Portanto. Se o André diz que acabou. Tchau. Até logo. Tchau. Fui. Fiquei. Tu ficaste. Tu ficaste. Tu moras cá.